Bom dia, com muita paz e alegria meus amados, chegou a hora da montagem das paravanas, ok? As peças já estão todas aqui prontas, ok? E das oito paravanas, eu deixei para mostrar para vocês apenas cinco. Eu espero que vocês queiram ver pelo menos essas cinco, porque como é repetitivo, vai ficar meio entediante. Porém, a repetição leva à perfeição, ok? Então, vocês, eu vou tentar não tomar muito tempo de vocês, para vocês não ficarem entediados. E uma já está aqui na minha mão, ó. Ela, ah, você não está vendo, né? Poxa, você nunca vê, mas ela está aqui, ó. Em cá, eita, ficou fora. E eu não vou ter como mostrar para vocês, mas está aqui, ó. Entendeu? O mais importante aqui é o encaixe na ranhura. Para ficar perfeitinho o trabalho, o encaixe tem que ficar na ranhura. E a melhor maneira que eu encontrei para segurar ela, segurá-la, foi com os deditos, ok? Essa foi a melhor posição que eu encontrei. E uma gotícula de cola quase que imperceptível, mas aparece, sempre aparece. Eita, vocês, claro, o dedo está na frente. Como é que eu vou mostrar para vocês? Eu não posso tirar meu dedo, sinto muito. Eu vou precisar dele para continuar a segurar nas outras. Eita, vocês. E ela está quase escapando do meu dedo. Eu espero que vocês estejam vendo. Se não estiver vendo, o seu monitor está pequeno. Compre uma de 50 polegadas. Não, não vou fazer propaganda aqui da loja, não. Eu pensei até em fazer, mas... Eles não estão me pagando um custão para isso. Cadê? Vocês estão mirando? Vocês estão? Continuem aí, não saia daí. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Por enquanto, é solo. Ok? Vocês querem ver mais uma? Não viu essa? Ok. Deixa ela aqui e vamos pegar outra. Está aqui a peça. Ok? Está vendo aí? Eu não encontrei outra maneira de segurar melhor do que com a mãozinha. E eu só consigo ver através da lupa. Sem ser através da lupa, eu não consigo mirar nada. Ou como eu já disse, o mais importante aqui, a minha preocupação é estar encaixada na ranhura. E sem lupa, eu não consigo ver nada. Eu não tenho mais como dar zoom. Se eu der zoom, vai sair do enquadramento. Ou do enquadramento. Do foco. E aí, eu não consigo ver nada. 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 E aí, eu 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 consigo ver nada. O mais importante aqui é a base estar encaixada na ranhura. É claro que eu não mostrei para vocês, vou até mostrar aí, mas o importante é o acabamento das peças. Sem o acabamento das peças, nada vai encaixar com nada. Mais uma pronta. Viu? Não? Ainda ficou em dúvida? Tá bom, vamos fazer mais uma para você ver. É compreensível que você tenha ficado em dúvida. Agora a basezinha já viradinha. Tá aqui ó, a base viradinha. Ok? A paravana já com os devidos acabamentos. Se não der acabamento não vai ficar legal. Continuando, antes que a cola vire gel. Eita aí. Acabou. Sinto muito. O que? Ah, mas não acredito mesmo. Você, ah não, 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 não acredito não. Você não, não, não tá, é impressão sua. Ó, é a última hein. Depois dessa, finish. Finish. Aprendeu, aprendeu, não aprendeu, não aprendeu, já era. Beijou, beijou, vai fechar o caixão. Voltando aqui a estaca zero. Que tá horrível, tá desencaixado. Aí, encaixou. Encaixou, que encaixou mesmo. Aqui, a peça na paravana. Tá. O mais importante, como eu tô sempre dizendo. É aqui ó, por isso o dedinho aqui impressando ó. Tá. E verificar se tá lá na ranhura. Está na ranhura? Você consegue ver na ranhura? Consegue né? É. Sua televisão é grande, que bom. É, não, é na televisão mesmo né, não mude todo computador não. Não, tô falando com o meu amigo, que tem uma Smart TV. É, você não tem? Lamenta. Eu também não. Sim, eu também vou comprar. Até lá nós não vamos ter não. Ah, você quer me dar uma Smart TV? Ah, eu agradeço muito. Pode me dar, não tem não. Ah, você representa uma grande empresa comercial? Pode me dar, não tem problema não. Tchau. 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 Acabou, não tem mais É a última, não sei nem quanto tempo Tem esse vídeo, já era Escafedeu-se, a hora é esperar Secar um pouquinho Pra dar continuidade Isso, bagunça tudo Eu também vou cortar isso Tá, pra não colar Essa aqui encostou, mas que bom Não colou, tá ótimo Também não colou, então tá tudo ótimo Tá, tá aqui As 5 estão aqui, ok A hora é preparar Pra aprender Botar as presilhas das asas É, não sei, mas é isso mesmo Foi bom compartilhar com vocês Um forte abraço Beijo, deu gordo Hasta la vista Tchau, tchau Tchau, tchau